Interrompemos nossa programação normal para informar que no micro de vídeo Marca aí na agenda, domingo 8 da manhã e prepara o seu pão com Nutella e com Manoese Prepara o seu pão com Nutella e com Manoese, o seu pão de queijo e o café com leite Pois domingo de manhã tem vídeo Mais um capítulo da série, ou melhor, mais um não né O primeiro capítulo da série Expedição Garbosa Os preparativos da Garbosa para a viagem de final de ano Sim O que vocês acham é de viagem perfeita da Garbosa É o nome que o Miguel está querendo dar na série de vídeos Viagem perfeita da Garbosa Eu acho Expedição Garbosa Eu acho é... não lembro o que eu falei Viagem perfeita Garbosa Viagem perfeita Garbosa Beleza, então domingo de manhã às 8 horas, 8 horas não, 9 horas de Brasília 9 horas de Brasília 9 horas de Brasília É 8 horas aqui no Mato Grosso, tá? Então se eu falei 8 até agora, você apaga 9 horas de Brasília, domingo de manhã tem vídeo E tem vídeo da Garbosa E o vídeo que a gente vai viajar vai ser muito top Fala, tão Garbosa Tão Garbosa Você vai gravar vídeo da viagem? Hum, preciso de situação Se o celular tiver com muita bateria para gravar Então tá bom Então, de novo hein galera Não se esqueçam Domingo tem vídeo Corta Tchau